Música Bem vindos ao nosso curso, eu sou o professor Clive, vou trabalhar com vocês um pouco sobre conceitos fundamentais da geografia Vamos escolher alguns problemas, algumas problemáticas, alguns temas que afligem a nossa sociedade hoje Bora lá? Vamos! Música Para o geógrafo Milton Santos, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico formado por um conjunto de sistema de objetos e sistema de ações que se organizam de forma solidária e contraditória A ideia é que a gente possa perceber na paisagem como que esses objetos e essas ações nos permitem traduzir o mundo Então nos interessa entender como que esses sistemas de objetos estão organizados Um exemplo na cidade é como que a água é tratada Ela é captada no rio, ela é levada para uma estação de tratamento de água, ela é distribuída pela cidade para que as pessoas possam ter acesso à água potável Isso implica a redução de doenças, isso ajuda na qualidade de vida das pessoas Mas depois essa água consumida deve ser afastada através das redes de estudo Um espaço geográfico diferente da natureza que quer manutenção, ele é resultado de uma intencionalidade da sociedade Dentre as temáticas que nos interessam nessa disciplina está a cultura A cultura que se expressa nas áreas de lazer, no esporte, que se expressa na educação, mas que também se expressa na saúde Como que está a qualidade desses serviços na sua cidade? Nas praças de nossas cidades encontramos muito da nossa memória material e imaterial Como anda a qualidade do cuidado com essa memória na sua cidade? A mobilidade urbana implica mais que transporte ao motor, implica também as ciclovias e ciclofagens Você sabe a diferença entre elas? Outra temática importante são os museus e os espaços culturais que preservam a memória da cidade Na sua cidade, como que está essa questão? Todos temos direito da cidade, como anda a qualidade das calçadas da sua cidade? A arborização urbana é um problema muito importante em nossas cidades Pois além de garantir qualidade do ar, principalmente em cidades que tem muitos veículos Muita poluição atmosférica, pólo fruflou, garante sombra, garante qualidade de vida Como que está esse problema na sua cidade? O transporte coletivo é um direito de todos Como que está essa questão na sua cidade? O importante para a nossa cultura são os teatros, os espaços de arte, da cultura popular e erudita Pode ser levado à frente para o público Como que está isso na sua cidade? Um grande problema em nossas cidades são os alagamentos O subdimensionamento das galerias pluviais ou mesmo a ausência delas em períodos de chuva Faz com que ocorra os alagamentos Ao mesmo tempo, nas áreas de várzea, você encontra o problema das inundações As enchentes, que tanto afetam a vida das pessoas, principalmente as mais mortes Como que está esse problema na sua cidade? A disciplina foi pensada para que vocês localizem problemáticas relacionadas à cidade Mas também a cultura, as manifestações culturais, como a cultura rito e roda Os grupos de cultura tradicional A ideia é que vocês realizem uma imersão nesses problemas Em questões relacionadas a esse universo da cidade e da cultura Trazendo eles para que vocês não explorem, não explorem mais Construam um mapa conceitual, que a gente também está chamando de um diagrama conceitual Em que vocês vão poder organizar um encadeamento de conceitos que permitem entender o problema Que vocês identificaram com o qual vocês querem trabalhar Vocês também devem realizar a construção de um glossário Onde vocês terão palavras que são interessantes E que permitirão depois, no final, vocês construírem o texto Que vocês irão utilizar para a confecção do podcast final da disciplina Então me diga o que você vai fazer Quando a música acabar, se a poesia morrer Morrer E quando a arte não valer mais a pena Seremos como um grande teatro vazio Atores de uma peça sem público Representados por artistas falidos Sem vocação para sorrir Para sorrir É o sistema babilônico Sistema babilônico Onde pessoas são apenas números Números Onde pessoas são apenas números 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 Legenda Adriana Zanotto